Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao novo vídeo do canal Papo Telecom. Nesse vídeo a gente vai fazer um unboxing e verificar as configurações e fazer alguns testes nesse roteador da TP-Link, que é o modelo com tecnologia AX, AX1500, que é o novo Wi-Fi 6, o modelo dele é o Archer AX10, beleza? Então vamos fazer aqui o unboxing primeiro dele e depois a gente olha no detalhe tudo o que tem de configuração e vamos fazer alguns testes de velocidade, que é o que mais o pessoal gosta de ver, quanto de velocidade que passa, vamos testar com um celular compatível com o Wi-Fi X, obviamente, então está aqui a caixa dele, as informações aqui em inglês, comprei aí no Mercado Livre, então está ali a próxima geração do Wi-Fi, que é o Wi-Fi 6, alguns detalhes, tem aqui processamento de 1.5 GHz, 3 cores de CPU, portas de 1 Gigabit, então teoricamente ele passa 1 Gb, você pode configurar ele via celular usando o aplicativo Tether da TP-Link aí, que tem mais algumas features aí, né, funções, especificações, aqui tem alguns outros detalhes aí, Wi-Fi 6 AX, que é o futuro do Wi-Fi, ali um desenho, né, parece que pega bem longe aí, vamos ver, apesar que eu não estou tão interessado na distância, e sim na velocidade com esse Wi-Fi AX, né, então aqui está um exemplo, né, usando o Wi-Fi 5, em 2x2, alcançaria teoricamente 867 MB por segundo, já no Wi-Fi 6 alcançaria teoricamente 1200 MB por segundo, né, sendo aí 38% mais rápido, lógico que isso são teóricos, né, dando que a porta dele é giga, então teoricamente chegaria a 1 Gb no Wi-Fi se você tivesse esse link ali disponível, né, então está aqui o CPU dele, porta Gigabit, você pode ter aí multi SSD, né, um único SSD, aliás, né, single SSD, mas que esse, que ele joga tanto 2.4 quanto 5 GHz, né, para você não precisar separar, né, então ele vem com essa função aí, ó, smart connect, para não ter que separar ali o Wi-Fi, então, ó, potente e estável, é, rápido, conexão rápida wireless, então sem mais demoras vamos abrir o mesmo aí e ver o que vem aqui na caixa. Vamos lá, está aqui uma caixinha branca, né, um pouco diferente aí, não é comum, normalmente eles mandavam aquela caixa cor parda, né, aquele tipo papelão, né, vem um guia rápido aqui, inglês aí, ensinando a fazer a configuração básica, aqui já está aí o nosso roteador, que a gente já vai olhar na sequência, tem mais alguns manuais aqui, né, guias rápidos de instalação, enfim, é, se você não está conseguindo conectar no Wi-Fi 6, né, ele está, tipo, dando uma explicação, né, que pode ser que o seu dispositivo, seu celular, seu computador não seja compatível, né, e é comum, né, disso acontecer, a pessoa acha que às vezes só precisa comprar o Wi-Fi 6, mas esquece de verificar se o seu dispositivo tem o Wi-Fi 6. Vem com um cabinho aqui, cabinho GAT5E aí, para passar até 1GB, e a fontezinha, padrãozinha da TP-Link, só que essa é de 12V, 1A, beleza? Então é isso o que vem aqui na caixa, agora vamos dar uma olhada no TP-Link, né, vamos abrir ele aqui, com uma proteçãozinha aqui, né, vamos erguer as anteninhas, para poder tirar essa capinha invocada, né, e aqui está o nosso AX10, né, bem legal aí, as luzinhas dele ficam aqui embaixo, tem aqui duas partes mais levantadas, né, mais alta aqui, esse carinha eu vou botar ali na minha sala gamer que eu tenho aqui, para poder ter Wi-Fi melhor lá, que lá está sem nenhum no momento, não está pegando legal, então aqui temos aí indicativos de LED, né, LEDzinhos aí, Power, Wi-Fi, 2G, 5G, internet, cabo, né, que agora eles economizam na luz do cabo, então você não tem como saber qual é dos cabos que estão plugados, qualquer cabo que estiver plugado ele vai acender, e esse aqui, alguma trava de segurança, alguma coisa ali, quando ele está ligando, vamos ver aqui embaixo dele, ele tem bastante resfriamento aí, né, bastante abertura para a entrada de ar, aliás, né, aqui mesmo parece ter um chip bem grande aqui, ó, protegido, com uma carcaça ali para dissipar um pouco o calor, né, porque é um equipamento bem potente, né, não é à toa, três processadores aí, né, aqui temos mais alguns detalhes, ó, Wi-Fi padrão dele, senha padrão, usuário padrão, modelo, né, AX10, AX1500, Wi-Fi 6 router, e aqui, deixa eu dar uma dobradinha aqui nas antenas, né, para a gente conseguir, né, são quatro antenas, né, inclusive, quatro anteninhas aí, que você deixaria assim, né, por padrão, lá, se ele ficar na mesa, você deixaria assim, se você for colocar na parede, aí sim, você deixaria em pé, né, então, por isso que ele vem com essa opção de deitar as antenas, né, e aqui a gente tem aí, botãozinho WPS, Wi-Fi, temos um, uma furação para o reset aqui, que você pode resetar colocando um clips, quatro portas LAN gigabit, uma porta UAN gigabit, que é onde vai entrar a internet, lembrando que ele também trabalha no modo AP, né, ou seja, access point, que é o modo que eu vou usar, que ele só vai pegar o sinal aqui que ele receber via cabo, né, e vai jogar no Wi-Fi, e vai jogar nas outras portas também, é assim que eu vou usar, botão liga e desliga, né, padrãozinho aí, e entrada da fonte de energia Power, beleza, basicamente é isso, agora vamos ligar o mesmo aí, né, e ver como que ele se comporta, testar, tem um link de 600 MB aqui para a gente fazer um teste, vou plugar nele, autenticar esse link nele diretamente, e vamos testar para ver como que ele se comporta, beleza, vamos lá. Bom pessoal, acabei de ligar ele aqui, ele já está pedindo para mim fazer uma configuração inicial, primeira coisa é trocar a senha, né, então vamos colocar aqui uma senha nova de administração, né, os roteadores hoje em dia não estão mais aceitando a de mim e a de mim, né, pelo jeito ele é em inglês aqui toda a configuração, vamos ver, aqui, beleza, a primeira coisa ele está pedindo para selecionar, para escolher o tempo, né, o time zone aqui, que é Brasília no meu caso, o tipo de conexão, né, no nosso caso aqui vai ser PPOE, o usuário da minha operadora Algar, e a senha Algar, eu também tenho que especificar uma VLAN, né, então eu tenho que pôr uma VLAN aqui no meu caso, porque eu estou deixando o modem da operadora em bridge, e aí eu vou especificar uma VLAN aqui, que é a VLAN 100, não vou especificar mais nenhuma outra VLAN, porque eu não tenho nenhum outro serviço, e todos os outros aqui vão ser internet mesmo, todas as outras portas, né, o VoIP, ele está pedindo uma VLAN para o VoIP também, é, pelo jeito ele vai querer VLAN para tudo, né, mas teoricamente não daria certo, né, não pode ser a mesma VLAN, vou colocar 101 e 102, mas eu não vou utilizar, né, só para ele deixar eu dar continuidade aqui, aqui a rede, ele vai ficar uma rede só, está vendo que ele já deixa, né, o 2.4 e o 5 GHz em uma rede só, se você quiser, você pode separar, no meu caso aqui, como a gente vai testar, eu vou habilitar as duas, né, mas eu vou separar, já vou trocar a senha aqui, para ficar fácil de a gente fazer o teste lá no 5G, daí ele está fazendo aqui o teste de internet, né, tentando se conectar à internet, ele já deu aqui uma falha, parece, na conexão com a internet, né, vamos ver se ele vai conseguir se conectar. Bom, aqui ele concluiu, disse que foi feito com sucesso, apesar de ele ficou dando uns erros ali, vamos avançar aqui, daí aqui ele já está aparecendo para poder conectar, né, para poder acessar a rede, né, você poderia já escanear, você pode até salvar as imagens aqui já para compartilhar com alguém, enfim. Aqui você já poderia se conectar no cloud da TP-Link, assim o roteador já ficaria online, para você gerenciar ele de onde você estiver, no meu caso que eu vou pular, não vou usar esse recurso. A internet ele já conectou, ó, o PPOE, o MAC aqui dele, o IP da internet desse momento, né, então aqui temos um mapa aqui da internet, não tem nada plugado, exceto o computador aqui. Já vamos dar uma olhada aqui, ó, a internet, então eu tenho aqui as configurações de internet, de Wi-Fi, eu tenho aqui as configurações de Wi-Fi, ó, poderia ativar esse recurso Smart Connect, enfim, trocar a senha aqui, né, habilitar uma rede de visitante, que eu vou habilitar aí logo, logo. E aqui no avançado eu tenho mais, mais configurações avançadas, então eu vejo tudo em detalhes, né, então todas as configurações avançadas aqui da internet, eu vejo aqui, da LAN, e da parte de IPTV, né, VLAN ali, que eu separei, que no caso eu não separei nada para IPTV, que eu não tenho esse serviço aqui, o servidor DHCP está ativado, e o DNS dinâmico está aí, está rodando pela TP-Link, né, nem sabia que eles tinham um próprio deles agora, talvez com esse recurso de TP-Link ID, tem um DNS próprio, né. Então aqui a gente está no status, aqui em internet você alteraria as configurações aí de forma mais avançada, né, por exemplo, desabilitando o NAT, etc, né, ou vendo ainda configurações mais avançadas ainda, que você quisesse alterar, em LAN você poderia mudar o IP da rede local, IPTV WLAN seria aquela configuração que você poderia separar uma porta somente para IPTV, que não é o caso do serviço que a gente tem aqui no momento, DHCP Server é a entrega do IP aí para a sua rede local, então você poderia alterar a faixa aqui, se você quisesse, configurar um DNS separado, reservar um endereço para um certo dispositivo através do Mac, e ver os dispositivos que estão conectados nesse momento, qual IP que ele está, etc. Dynamic DNS aqui, ó, ele tem agora TP-Link, né, que é algo que para usar, tá vendo, ele vai depender do ID, então o Cloud lá do TP-Link, né, aí você também consegue no IP e DIN DNS. Em roteamento seria você criar aí rotas estáticas, né, ou ver a rota que está atualmente, né, então tudo que ele receber de rota ele vai aparecer aqui, TP-Link ID para você logar aí, né, no seu ID da TP-Link, para poder ter uma gestão remota aí provavelmente, seja esse o recurso. Aqui em wireless a gente tem aí as configurações de wireless que a gente já tinha visto, temos também rede de visitante que a gente já tinha visto e quais as permissões que eles vão ter, se vai poder acessar sua rede ou não, se você quiser configurar o Wi-Fi para em determinado horário ele desligar, não estiver funcionando, WPS, né, que é algo não recomendado hoje em dia, deixar ativado, é bom você desativar o WPS. Configurações adicionais, né, então aqui são configurações avançadas do Wi-Fi, né. Parte de NAT, né, então, é direcionamento de porta para você redirecionar para um DVR, para alguma coisa interna sua, algum filtro aqui, né, de portas também. O PNP, se você deixar ativo aqui, alguns serviços vão abrir porta automaticamente usando esse PNP. E DMZ é para você redirecionar todas as portas para um determinado IP. Temos aqui controle parental também, você pode aqui adicionar, né, quais são os dispositivos, né, enfim, definir provavelmente algumas regras, né, como limite, quanto tempo pode usar, né, o que pode visualizar, filtros, etc. QoS, para você priorizar tráfego aí. Parte de segurança, firewall, controle de acesso, IP, né, aqui, a gente tem, é, você pode amarrar o IP no Mac, né, então só aquele IP com aquele Mac que vai funcionar. Outras opções de segurança que você pode estar ativando e desativando. Parte de VPN, né, então, para quem usa VPN aí, você pode conectar via OpenVPN, PPTP, ou, e aqui você consegue ver as conexões, né, inclusive eu acho que esse PPTP, o roteador vira um servidor de VPN, né, para você conectar externamente dentro da sua rede e ficar mais seguro, assim, né. IPv6, se você estiver recebendo IPv6 do provedor, vai aparecer aqui, ficar tudo certinho. E aqui em System, a gente tem aí a opção de atualizar o firmware, fazer um backup, né, das configurações, enviar um backup que salva no computador ou restaurar no padrão de fábrica. Aqui a senha de administração, e você também pode aqui agora ativar um, uma opção de recuperar a senha, né, daí só que ele vai exigir aqui um servidor de e-mail para enviar essa recuperação de senha, pode ativar aqui o gerenciamento via local ou remoto, né, se você quiser ativar via HTTPS, e aqui se você quiser ativar o gerenciamento remoto. Aqui é os logs do roteador, diagnóstico, né, ping, né, por exemplo, acho que é pingar aqui o Google, por exemplo. Aqui temos configurações de tempo que a gente já tinha, idioma, né, dá para alterar aqui para português, né, vamos ver se tem aqui, português, né, você poderia alterar aqui para português, eu particularmente como estou acostumado, né, mas pode alterar aqui para português para fazer a configuração da forma que você quiser, aqui você pode reiniciar o roteador, e pode programar para ele reiniciar automaticamente, pode desativar os LEDs, se você não quiser deixar eles ligados, ou escolher um horário que os LEDs não estarão funcionando, né, principalmente ficar no quarto, alguma coisa para não atrapalhar. E por fim, aqui temos modo de operação, né, que é o modo roteador, que é o modo que ele está agora, mas eu particularmente vou usar nesse modo access point aqui no meu cenário, no meu dia a dia, beleza? Então se você mudar para access point, ele desativa várias funções, né, então ele para de ser um roteador e ele passa a ser somente um repetidor ali de sinal, tanto via Wi-Fi quanto via cabo. Agora vamos testar lá a velocidade dele, né, verificar a velocidade certinho, beleza? Vamos lá. Vamos testar via cabo, então, já estou conectado aqui com o notebook, porta giga, direto no TP-Link aí, 0.1, speed test aqui aberto, vamos tocar o barco, vamos ver. Aqui eu tenho um link de 600 MB da Algar, né, então ele está batendo aí, cravado, 600 MB, lindo, lindo. Vamos ver o up, né, lógico que teste de velocidade varia de N fatores, servidor, etc, mas está batendo também 300 MB de up, está batendo bem certinho, está vendo? 300 MB certinho, então assim, está chique, está chique, vamos ver se vai funcionar bem, né? Então, o gigabit aqui, beleza, 600 MB de down, 300 MB de up, ping bom. Agora vamos testar no celular para poder ver como é que fica, né? Porque aqui via cabo está show de bola, vamos testar no celular agora. Bom, pessoal, aqui está o TP-Link aí ligado, né, conectado aqui certinho, as luzinhas todas acesas aí, funcionando. No computador lá, a gente já viu, né, a velocidade lá tinha batido 600 MB, agora vamos ver aqui no celular, né? Vamos dar uma olhada nesse aparelho aqui, o iPhone, que o XR, ele não tem Wi-Fi 6, tá? Ele tem Wi-Fi 5, AC, né, então acredito que ele esteja atingindo quase que a capacidade total dele. Lembrando que a gente não fez nenhum ajuste aqui, deixamos no padrão mesmo, não mexemos em canal, não mexemos em nada. Bateu ali quase 500 MB com 300, quase 300 de up aí, né? Beleza? Agora a gente vai testar no celular que tem Wi-Fi 6, Wi-Fi AX, bora lá. Bom, pessoal, estou aqui no celular já que tem Wi-Fi AX, Wi-Fi 6, para a gente testar a velocidade e ver como que ele se comporta. Como vocês podem ver ali em cima, um sinalzinho do Wi-Fi, deixa eu abaixar aqui, ó. Estou conectado aí no TP-Link, no sinal de 5 GHz, com a tecnologia Wi-Fi 6. Então ele aparece um 6 ali do lado Wi-Fi, indicando que ele está no Wi-Fi 6, que esse dispositivo tem Wi-Fi 6. Beleza? Então vamos abrir aqui o Speedtest para a gente conferir como que fica a velocidade agora nesse Wi-Fi AX, né? Vamos ver aqui se fica melhor ou pior, né? Estou testando aqui junto com vocês o Wi-Fi 6 aí, né? Ele está passando praticamente os 600 MB, né? Que é a banda máxima de internet. Talvez se a gente estivesse aí beirando 1 GB, ele com certeza iria passar, né? Lembrando que eu não fiz nenhum ajuste ali no Wi-Fi do roteador, né? Deixei tudo no básico ali. Então se a gente fizer ajuste ali de canal, de outras coisas, você consegue aumentar ainda mais a capacidade. Mas está batendo aí o 600 MB cravado. Então a mesma coisa que a gente tem ali no cabo, a gente tem aqui no Wi-Fi, né? Obviamente. No cabo não dá para comparar com o Wi-Fi, né? O Wi-Fi sofre oscilação, etc. Como por exemplo agora já não bateu o 600, mas se aproximou bem. Então você vê que tem uma diferença sim de usar o Wi-Fi 5, né? Que é o Wi-Fi de 5 GHz padrão AC com o Wi-Fi de 6, né? Que é o Wi-Fi AX aí também no 5 GHz, né? Então fica muito legal. Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui no TP-Link Tether, né? Que ele diz que é compatível. Ele já localizou ali. Vai fazer o login. Coloquei a senha aqui que eu configurei nele, né? Inicialmente lá. Vou dar o login. Aí ele já logou. Então aqui já tem a rede do Wi-Fi, né? Aqui ele já está querendo vincular no TP-Link ID, mas eu não vou fazer isso agora. Mas basicamente é o mesmo padrãozinho aí do roteador do aplicativo, aliás, a Archer da TP-Link, né? Que você tem ali os Wi-Fi, você pode trocar a senha, né? Enfim, você pode ver aqui redes de convidados se você ativar. Você pode ver o status da internet, tá conectado, alterar alguma configuração, ver as pessoas que estão conectadas, quanto que elas estão navegando, né? Bloquear elas, fazer algum tipo de bloqueio, né? Alguma coisa. Vocês conseguem ver aqui também. A gente tem aqui meus dispositivos, que é o Wi-Fi, né? Aqui a configuração da própria TP-Link ali. E aqui embaixo a gente tem os clientes e temos aqui outras opções, né? Você pode fazer uma configuração rápida, mexer no Wi-Fi, mexer na internet, que a gente já viu, controle de paz, diagnóstico de rede, né? Então você consegue testar aqui, né? Ver se a internet está funcionando, olha lá. Conexão com o roteador, roteador com a internet. Basicamente ele não fez muita coisa. Você consegue compartilhar o Wi-Fi aqui, né? Gerar um QR Code, né? Então recursos aí padrão, né? Mexer no LED, mexer no modo de operação, enfim. Tem várias e várias opções aí no app. Bom pessoal, vamos às especificações aqui do roteador TP-Link AX10, né? Archer. Modelo Archer AX10, né? Que é o Wi-Fi 6. Que é o novo Wi-Fi AX nessa versão 1500. Então ele conta aí com tecnologia Wi-Fi 6, né? Que é a última tecnologia de Wi-Fi que a gente tem. A maioria dos equipamentos hoje, na atualidade, eles são Wi-Fi 5, tá? Agora está saindo alguns equipamentos já com Wi-Fi 6. Sendo que o seu dispositivo tem que ser compatível, conforme eu já comentei, né? Senão ele não vai funcionar. Ele chega aí com velocidade de até 1.5 GB por segundo, né? Sendo que dessa velocidade, 1200 MB é na banda de 5 GHz e 300 MB na banda de 2.4. Lembrando que a porta dele de entrada ali é de 1 GB. Então teoricamente ele atingiria 1 GB, mas eu acredito que não atinja, né? Quem sabe aí no futuro quando sair o Wi-Fi 6E, né? Que vai ter uma frequência exclusiva para ele de 6 GHz. Esse Wi-Fi 6 aqui, ele trabalha na mesma frequência que os outros de 5 GHz, só que com aproveitamento de espectro muito melhor aí. Ele aceita aí dezenas de dispositivos conectados, né? Que ele tem aí latência reduzida com a tecnologia OFDM e Multimimo, né? Que permite muito mais dispositivos sendo atendidos ao mesmo tempo. Ele tem um processador com 3 núcleos, né? Ou seja, 3 núcleos de 1.5 GHz, o que é bastante coisa, né? É um roteador muito potente aí. Tem ampla cobertura com 4 antenas e tecnologia BenForming, que concentra o sinal individualmente em cada cliente para melhorar a cobertura. Porta gigabit de até 1 GB aí, fácil configuração, né? Se você tem uma velocidade acima de 100 MB contratado para o seu provedor, o Archer AX10 é o ideal para a sua casa. Ele é um roteador, como a gente já viu aí no unboxing, né? Um roteador muito completo, né? Bem potente, enfim. Para a maioria dos cenários, ele é coisa até demais, né? Mas, se você quer algo assim para você não precisar trocar tão rápido, talvez vala a pena investir já nesse modelo. Você encontra ele para comprar em todos esses locais. Eu comprei aqui no Mercado Livre. Aqui está a carinha dele aí, ó. Desempenho estável de última geração em Wi-Fi 6 com CPU de 3 núcleos. Então, aqui ele tem até um desenho, né? Mostrando, né? O Wi-Fi 4 foi lançado em 2009. Depois, em 2014, tivemos o Wi-Fi 5 aí, que é o AC, que é o que está na maioria dos roteadores hoje. E desde 2019, a gente tem o Wi-Fi 6 já, que é uma evolução do Wi-Fi, né? Mas ainda na frequência de 5 GHz aí. Então, é o Wi-Fi mais moderno, por exemplo, e tem alguns celulares que já estão saindo com esse Wi-Fi AX, o Wi-Fi 6. Então, aqui está um comparativo, né? Um AC padrãozinho, né? Chegaria a 433. Um AC com 2x2, né? Ele chegaria a 867. No cabo, chegaria a 1000. E no Wi-Fi, ele fala 1200, né? Mas, na verdade, se por cabo você só consegue entrar com 100, com 1000, né? Então, você não vai passar de 1000 ali, obviamente, né? Mas é marketing, né? Dezenas de dispositivos conectados, né? Então, fala que suporta mais dispositivos sem perder a latência, né? Isso é bem interessante. Então, é um Wi-Fi que suporta muitos dispositivos conectados, né? Muito, muitos mesmo, né? Se você comparar aí um Wi-Fi padrão, suportaria ali uns 10, 15, né? Esse daqui suporta, teoricamente, uns 30 aí, sem problema, né? Menos atraso, mais diversão, né? Streaming 4K, jogos de FPS online, chat de vídeo, né? Processador de 3 núcleos, resposta instantânea a cada clique, né? Obviamente, aí, quanto mais forte o processador, né? Mais rápido ele vai processar as informações que está passando por ele. Obviamente, ele vai suportar passar mais banda também. Cobertura Wi-Fi aprimorada com o Beamforming aí, né? E tem também esse OnMesh, né? Que cria uma rede única Wi-Fi na sua casa, né? Então, pra não ter nenhum ponto ali sem Wi-Fi, né? Você pode colocar repetidores e conectar todos eles em um único Wi-Fi com um nome só, etc. Então, funciona super bem, né? Aqui tem até um exemplo, né? De um tradicional repetidor Wi-Fi, que você vai em alguns pontos e você não tem cobertura, porque você tem que ficar mudando entre o roteador e o extensor. E nesse Mesh, né? Rede Mesh aí. OnMesh. Você pode passar de um pra outro ali com o mesmo nome sem ter que ficar trocando, né? Isso daí é feito de forma automática. Acesso à rede gigabit aí de até mil megabytes, né? Porta gigabit aí pra conectar computador, celular, né? Computador, videogame, etc, né? E você pode configurar ele facilmente aí usando o aplicativo Tether da TP-Link aí, beleza? Além disso, ele tem controle dos pais, serviço de VPN, QoS, né? E muito mais. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. E tá aí testado o AX10 aí da TP-Link. Show de bola. Valeu!